Eu sou o brilho dos teus olhos ao olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, pitar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou tua vida, sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou tua pele e proteção, sou o teu calor Sou o teu calor, sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, pitar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou a tua vida Sou apenas tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou o teu poder, sou a tua vida Sou o meu eu em você Eu sou o teuioso Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ah, ah, ah